Fala, sargentada! Tudo bem com vocês? Professor Robson Rosa, mais uma vez, para gravar uma questão da ESE, questão essa de probabilidade. Beleza? Antes de mais nada, meu jovem e minha jovem, eu peço, encarecidamente, que você que ainda não é inscrito no nosso canal, aperte esse botão vermelho e se inscreva, para a gente conseguir mais seguidores e, cada vez mais, estar publicando mais coisas para você e te ajudando a ser aprovado nesse concurso tão querido. Belezinha? Vamos nessa, então, resolver essa questão. Bom, essa questão é a questão de número 18 da nossa apostila Pizuzinho ESA IEAR. Essa questão caiu, sim, na ESA. Está lá na nossa apostila. Vamos nessa. Em uma urna, existem cinco bolinhas, numeradas de 1 a 5. Quatro dessas bolinhas, quatro, são retiradas uma a uma e sem reposição. Qual a probabilidade de que a sequência de números observados nessas retiradas seja crescente? O pulo do gato está nessa última expressão aqui. Seja crescente. Beleza? Então, primeira coisa, para saber a probabilidade, eu preciso saber o espaço amostral, que é a quantidade de possibilidades que eu tenho no total, e o que eu quero, o evento desejável. Então, primeira coisa, eu vou calcular o meu espaço amostral. Veja bem, eu tenho cinco bolinhas e eu quero organizá-las 4 a 4. Quantas possibilidades diferentes eu tenho? Eu quero organizar, mas repara, se eu botar 1 e 2 e 2 e 1, mudei a ordem, é uma organização diferente. Então, eu já sei que isso identifica um arranjo. Eu vou arranjar cinco bolinhas 4 a 4. Em outras palavras, é só fazer essa conta. 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial, que é a mesma coisa que o 5 fatorial. Beleza? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Olha aí. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3. 60, 60 vezes 2, 120. Então, eu já sei que o meu espaço amostral aqui, filhos, é 120. Tranquilão? Agora, eu só preciso saber o que eu desejo colocar. Veja bem, aí está o pulo do gato. Tem que ser crescente. E elas estão numeradas de 1 a 5. Então, repara, se eu tenho 4 bolinhas, eu só posso começar com 1 ou com 2. Porque se eu começar com 3, eu só vou ter... Se eu começar com 3, eu só vou ter a 4 e a 5 maiores que ele. Vai faltar uma bolinha. Eu não vou conseguir completar o órgão. Tranquilo? Então, repara, eu não posso começar com 3. Eu só posso começar com 1 e com 2. Agora, eu vou analisar as nossas possibilidades. Começando com 1, eu posso ter a seguinte sequência. Vindo o 2 depois. Vindo o 2 depois, eu tenho o 3 e o 4 como sequência. Eu posso ter o 4 e o 5 como sequência. Beleza? Eu também posso alternar aqui. Concorda? Posso vir com o 5 e o 4? Ah, muito bem. Tu está esperto. Não posso, porque tem que ser crescente. Então, eu não posso alterar isso aqui. Então, com o 1 iniciando e o 2 em sequência, eu tenho essas duas possibilidades. Agora, se eu começar com 1 também, mas tiver o 3 como segunda retirada. Veja bem. Eu só vou poder ter o 4 e o 5 em sequência. Reparou aqui? Começando com 1, tendo o 2 logo em seguida, eu tenho o 3 e o 4. E tenho aqui o 4 e o 5. Ah, esquecemos dessa possibilidade aqui. Ainda com o 2. Repara. Ainda com o 2, eu posso ter o seguinte. O 3 e o 5 em sequência. Beleza? 2, 3, 5 ainda é crescente. E eu também posso ter aqui, como eu havia dito anteriormente, o 3 na segunda retirada. E aí, só tenho a possibilidade do 4 e o 5. Repara. Não é fácil de verificar isso. Mas dá para fazer esse raciocínio, porque são poucas bolinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4 possibilidades de retiradas, iniciando pela bolinha 1. Já, se eu iniciar pela bolinha 2, eu só tenho uma sequência possível, que é o 3, 4 e 5. Mais uma sequência. Reparou? Então, no total, eu tenho 5 eventos desejados. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, lá em cima, na minha probabilidade, eu vou ter o número 5. Para finalizar, então, é só simplificar essa fração. E eu vou encontrar 1, 24 avos, que é a nossa alternativa D. E aí, questão não tão simples de probabilidade, porque a gente precisava separar as nossas possibilidades e analisar individualmente. Nem sempre a gente vai fazer a probabilidade rapidamente, tipo, fazendo combinação e arranjo e resolvendo. Não. Às vezes, a gente vai ter que raciocinar e usar a lógica para conseguir determinar as possibilidades desejadas. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, apertando esse botão vermelho. Belezinha? Fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.